5, 6, 7, 4, 9, 10 Papá, certeza? Abra mais uma vez. Tio, não há dúvidas. Epa, epa, noiva. Eeeeee! Eeeeee! Não, alguma coisa, eles se combinaram. Nós combinaram. Não, eu só não combina. Sei, isso é forno, é? Aqui! Eeeeee! 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 Eeee! E... E... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.